Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Liliane. E vocês viram pela capa do vídeo? Nosso tema hoje é os 10 anos de garantia da Tapoer. Não é polêmica, vocês sabiam dessa informação? Você que é consultora, você que é só consumidora, você tinha essa informação? Você sabia que a Tapoer tem 10 anos de garantia nos seus produtos? Pois bem, tem. Só que, vamos falar alguma coisa, algumas coisas durante o vídeo. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita que o vídeo está no comecinho, clica aí, ativa as notificações, se inscreve no canal, que assim nos próximos vídeos o YouTube vai te avisar quando eu colocar um vídeo aqui no canal. E também aproveitando para avisar vocês que tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos do tema, se você gosta desse tema, né, sobre a Tapoer, vai ter uma playlist com vários vídeos falando de Tapoer, de produto, de garantia, de um monte de outras coisas que você talvez não tenha conhecimento. E tem também playlist de costura, de um monte de outras coisas que você vai lá e assiste um monte de vídeo. Tá, então vamos falar sobre os 10 anos de garantia da Tapoer. A marca, gente, ela dá, assim, 10 anos de garantia. Porém, não tem porém, né? Mas porém, o que que acontece? A garantia funciona da seguinte maneira. Garantia sobre o produto, desde que não seja falha do produto na fabricação. Então, o que que acontece? Se você comprou um produto e ele veio com defeito, não é uma garantia, é uma ocorrência. Porque automaticamente esse produto chega até você e por algum motivo ele veio com a cor manchada, ele veio com a figura meio distorcida, a imagem, ou a tampa que não encaixa. Lembrando que tem produtos da marca que a tampa realmente não tem a vedação, que são tampas, simplesmente tampas. Ela encaixa, mas ela não vai vedar, né? Que são os casos das sopeiras, as as toalité e tem outros produtos da marca também que não tem uma vedação 100%. Diferente de outras tigelas, que é o caso das tigelas maravilhosas, jeitosinho. E uma série de outras aí que tem realmente uma vedação, que precisam ter uma vedação. Mas é importante também falar pra vocês que quando você compra o produto, ele vem embalado com a etiqueta de fábrica e vem com um folderzinho, um papelzinho que especifica tudo. Esse produto é melhor utilizado de tal forma. Como é o caso do jeitôzinho. O jeitôzinho, gente, ele foi um produto desenvolvido, pesquisado e, assim, testado pra você congelar o seu alimento. Então, ele foi desenvolvido pra você levar seu alimento, né, nele, dentro de geladeira e de freezer. O que que acontece? O plástico dele é mole. Ele vai aguentar a temperatura fria. Então, se você colocar ele no micro-ondas com um alimento que solte gordura. Você congelou um bife, que tem aquela camadinha de gordura, levou lá no micro-ondas pra descongelar e aquela gordurinha relou no plástico e deu uma pipocada. Ah, mas eu quero garantia. Não tem, gente. Vamos usar o bom senso? Porque você usou o produto pra fazer uso de forma incorreta. Ah, mas o produto é meu. Eu ponho. Ah, o produto é meu. Eu paguei, eu comprei, eu uso como eu quero. Só que depois não adianta querer pedir garantia. Ah, mas e a garantia de 10 anos? Garantia de fabricação do produto está inutilizável para o uso. Não do mau uso, porque você usou ele de uma forma incorreta. E aí, dessa mesma forma, acontece com outros produtos. Ah, eu comprei garrafinha. Nossa, coloquei no congelador. Só pra gelar um pouquinho, ela bateu, quebrou. Claro, gente. Ela não foi feita pra aguentar uma temperatura de congelador. Ela foi pesquisada e desenvolvida pra se manter em geladeira, tá? Em condições de temperatura de geladeira, não de freezer. Então, se você quebrou e mandar pra garantia, a coitada da sua revendedora vai passar o carão de ter que mandar pra distribuição e falar que o produto quebrou. Gente, quando o plástico é congelado e ele quebra, ele fica pontudo. Isso é nítido que é mau uso. Não precisa ninguém fazer teste pra saber que você não fez o uso correto do seu produto. Mas depois, a garantia. E a garantia. Eu tenho 10 anos de garantia. Tem, gente. Mas, bom senso, né? Não vamos também fazer as consultoras se você riscou uma tampa. Ai, riscou. Não era pra riscar. Gente, não era pra riscar porque você tinha que ter usado da forma correta. Isso daí não é garantia do produto. Isso daí é mau uso. Ninguém vai trocar, sabe? Então, a gente tem que sempre usar o bom senso. Porque a marca, ela dá sim 10 anos de garantia, desde que seja, o produto tenha sido feito a correta utilização. Tá? Então, o que que acontece? Quando você compra, não é porque você paga caro que você vai ter esse produto por 10 anos se você não tiver a utilização feita da forma correta. E também, gente, como a gente paga caro, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que sempre levar em consideração que quando as pessoas falavam assim, ai, eu tenho tapuari no empresto, não deixo levar. Por quê? Porque é realmente um produto de valor. A gente tem que levar em consideração isso. E que se a gente deixar a Deus dará e esfregar com a esponjinha do outro lado, vai ficar feio, vai ficar opaco, vai perder o brilho. Por isso que as mulheres, e os homens também, tem homens apaixonados por tapuari, a gente, não é que a gente tem ciúmes que a gente é pegado. É que a gente sabe o valor do produto. A gente tá pagando e a gente quer conservar porque realmente é um valor agregado. Ninguém tá numa fase da vida tão disponível assim a ponto de falar assim, ah, se quebrar eu compro outro. Não, não é bem assim. Só que as pessoas não têm a consciência de que quando ela vai lá numa loja de utilidades, né? De variedades do lar e compra um potinho e congela um feijão e se cair no chão quebrou, ela não vai lá na loja falar pra vendedora. Olha, quebrou meu potinho, vocês precisam me dar outro de garantia. Por quê? Porque ela sabe que não tem garantia. E se você compra a tapuari e não sabia dessa informação que a tapuari tem sim 10 anos de garantia, que a sua consultora não falou, que em lugar nenhum você viu escrito isso, talvez a sua consultora acredite que você já sabia dessa informação e não te passou. Porque todas as consultoras têm sim essa informação e precisam passar pros clientes. Porque, o que que acontece? Muitas vezes as consultoras não falam isso. Eu falo porque... Eu já vi casos de consultora falar assim, ah, não vou falar que tem 10 anos de garantia, não. Depois qualquer coisinha vai querer ficar me enchendo o saco pra trocar a mercadoria. Gente, não é encher o saco. Eu já peguei clientes que não era meu. Assim, a pessoa comprou com outra pessoa que já não vendia mais e que quebrou lá uma peça e veio me perguntar pra poder repor. Tipo assim, ah, eu queria a tampa de tal coisa. Tem pra comprar separado? E aí, eu conversando, eu entendi que, na verdade, a dela tinha quebrado e que, na verdade, se tratava de uma garantia. Eu mandei o produto pra garantia, dali pra frente eu ganhei a cliente, porque ela já não tinha mais de quem comprar. E dessa forma, você consegue, através de uma simples troca de produto, conseguir um cliente a mais pra você. Mas muita gente não pensa assim. A pessoa realmente pensa que ela vai ter trabalho, vai ter que ficar pegando isso daí, mandar pra líder, mandar pra distribuição, mandar... Gente, tem todo um processo. A troca é demorada? É demorada, porque a gente vai ter que mandar esse produto pra fazer essa troca. Tem um tempo, né? A fábrica vai avaliar... A gente vai ter que mandar pra líder, pra líder mandar lá pra distribuição, a distribuição formar uma quantidade, mandar lá pra fábrica. A fábrica vai avaliar, tem uma sequência, porque existe uma fábrica só aqui no Brasil, que é no Rio de Janeiro, que todas as cidades, todas as distribuições, manda tudo pra lá, pra poder avaliar. Então, realmente, tem produtos que já tem... Eles conseguem avaliar e devolver rápido. Tem produtos que às vezes demoram, realmente. Eu já tive casos de coisas que vieram com um, dois meses, e outras coisas que demoraram seis meses, até mais o tempo. Mas vem, tá? O que acontece é que se não vier, é porque realmente não tem a garantia. Aí depois a pessoa fala assim, ai, nossa, mas é garantia, gente. Se for mau uso, você pode fazer o que for. Agora, não tem o que fazer. Porque a tua porta, assim, ela deixa claro. Tá lá marcado no papel. Usa pra isso, isso, isso. Se você fizer diferente, paciência, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque tem um valor agregado. A marca dá, sim, 10 anos de garantia. Mas, levando em consideração que não é qualquer coisinha. Não é um arranhão, não é... Encostou numa panela e derreter um pedacinho. Isso não é garantia, tá, gente? Isso aí é mau uso. Foi um descuido, claro que, assim, eu falo mau uso no sentido de que a gente não quer queimar uma tampa, a gente não quer que aconteça de cair e quebrar. Mas, claro que a gente tem que ter o bom senso de saber que, quando acontece, se foi por conta de um, assim, de um descuido, claro, que acabou acontecendo e quebrou, ou se foi realmente uma falha do produto que, olha, eu usei, não fechou, não vedou, descascou. Coisas assim do tipo. Por isso que é importante a informação correta, tá? Então, caso você tenha um produto que se encaixe na situação de garantia, procure uma consultora, uma revendedora, qualquer uma, tá? Não precisa ser com quem você comprou, porque, às vezes, acontece de que com quem você comprou, a pessoa nem revende mais. Então, pode ser qualquer uma ou outra. Desde que o produto tenha... esteja em linha, tá? Porque se tem 10 anos de uso, de garantia, então, não adianta você ter comprado uma peça 20 anos atrás e ela caiu, quebrou a tampa agora e você usou 20 anos, você vai querer repor isso daí. Não tem como. Então, desde que seja um produto com 10 anos de uso, menor, né? Tempo menor do que 10 anos de uso, quebrou, mas que seja consciente a troca por defeito do produto, tá? Não adianta você usar, 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 usar e depois aconteceu de, sei lá, caiu, quebrou e você vai querer o produto novo. Claro que vai ser avaliado, né? Mas a Topwear tem, sim, essa garantia de 10 anos. Não conheço nenhuma outra marca que tenha esse tempo aí de 10 anos de garantia. Se vocês conhecem alguma, manda pra mim, me fala, coloca aí nos comentários porque eu realmente não conheço. E, de fato, os produtos, eles foram feitos com muita qualidade pra não dar defeito nunca, né? Eu já tive casos de que quando eu vendia, eu fui oferecer pra uma pessoa e ela falou assim, ah, mas eu tenho um jogo de mantimentos de quando eu casei, faz 25 anos atrás. Então, eu não vou trocar porque o meu tá perfeito. Então, acontece, sim, se a pessoa cuidar, vai durar muito além de 10 anos. Tudo na vida é assim. Se você cuidar, você tem. Se você não cuidar, qual é o risco de você ter pouco uso, ter pouco tempo de utilização aí do seu produto? Né? Teve algum caso aí que você tentou uma troca, não conseguiu? Que você não sabia da informação e você acabou jogando o produto fora? Me conta. Coloca aí nos comentários, tá? Ah, eu queria deixar uma outra coisinha. Diferente de garantia é a ocorrência. A ocorrência é quando vem um produto, você compra um produto e ele vem faltando alguma peça ou alguma coisa deu errado no processo. Tipo assim. Ó, tipo assim. Comprou uma eco e veio sem a cordinha. Isso daí não é garantia. Isso aí é uma ocorrência. A consultora manda pra líder e é notificado. Isso aí é resolvido rapidamente, tá? Não tem esse processo longo aí de espera, não. No próximo pedido que a consultora fizer já vem o produto já perfeito pra poder repor pra cliente. Então, já aconteceu comigo do... fundi. Sabe o fundi? O fundi ele vem com aquelas espatulinhas, né? Aqueles garfinhos pra poder pegar as frutinhas quando você faz. já aconteceu de vir sem aqueles garfinhos. E aí eu mandei, né? Na época a garantia e veio no próximo pedido que eu fiz veio já a garantia um no outro e com tudo certinho. Então, não é demorado, tá? Conta pra mim aí. Você já teve alguma peça que você precisou pedir garantia e você não sabia disso? Você já perdeu algum produto por não saber dessa informação? A sua consultora passa pra você tudo o que você precisa saber? Ela tem todas as informações? Você acha que ela não tem essas informações? Me conta aí nos comentários. E se você ficou aqui até agora, gente, já aproveita, se inscreve no canal, né? Você gosta do assunto do Tapu Air? Tem uma playlist lá cheia de coisa que eu já falei de um monte da marca e vou continuar falando aí porque agora eu sou só consumidora mas eu uso bastante, tá bom? Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.